É isso aí galera, seja bem-vindo a mais um episódio aqui de Minecraft no mundo dos inscritos A gente tá aqui no Survival como sempre E quero aproveitar já pra iniciar agradecendo a todos os inscritos que tem entrado aqui Tem ajudado a gente a pegar pedra, a pegar flor vermelha, a lã, pra poder fazer tapete, enfim Eu quero atualizar vocês de algumas alterações que eu fiz, eu coloquei tapete vermelho aqui, né Vocês podem ver que não deu pra fazer tudo porque, claro, faltou bastante tapete, né Mas a gente já conseguiu mais alguns aqui Ó, a gente já fez alguns corredores e a gente tá botando vidro vermelho nessa primeira parte aqui Pra gente poder ver de fora o que tem dentro, né Depois eu vou botar algumas placas também, enfim Esse corredor aqui a gente já fez ele completo, falta o céu subir as paredes E a gente tá deixando bastante iluminado Demorou pra caramba pra gente conseguir muito carvão E, enfim, madeira também pra poder fazer as tochas Mas deu pra acumular bastante E os próximos episódios vão ser pra concluir aí aquilo que a gente começou no castelo Então tem esse corredor principal aqui, galera Com os corredores secundários, tá E cada corredor secundário tem algumas dessas salas Que a gente vai colocar os itens que a gente mais precisa aqui no nosso mundo Dos inscritos Que é pra quando você entrar você ter itens à vontade pra poder construir sua casa, enfim Né Vamos ver ela em cima Bom, até o final é igual, né Desse lado de cá que a gente ainda não construiu por dentro, tá Só fizemos as entradas Mas falta construir tudo aqui por dentro O mesmo jeito que tava aquele outro lado ali Vamos subir pra poder confirmar se o primeiro andar tá fechado já Olha, esse lado foi todo fechado 100% Vamos ver o outro lado O outro lado eu não tenho certeza se tá tudo fechado A gente vai verificar isso agora Ó, ainda falta um pouquinho ali Mas com certeza no próximo episódio a gente vai conseguir concluir E galera, se eu estiver se perguntando como que faz pra você entrar e trabalhar com a gente aqui No mundo dos inscritos é bem simples Primeiro você tem que ser inscrito no nosso canal E depois é só me adicionar aí na PSN Minha PSN tá na descrição dos vídeos, tá É Gleison Salas tudo junto e minúsculo E tá aí na descrição É só copiar o nome um pouco complicado de entender Pra soletrar e tal E assim que eu tiver online você vai ver e vai poder entrar também Eu tô entrando na parte da manhã, tá Fazendo Minecraft mais na parte da manhã E você pode mandar uma mensagem por e-mail também Meu e-mail também tá aí na descrição E a gente pode combinar uma data legal pra entrar Bom galera, no mais é isso aí Eu vou concluindo esse vídeo por aqui Era mais pra poder mostrar pra vocês Sobre as nossas novas atualizações Que a gente já conseguiu praticamente fechar os dois primeiros andares ali E ali em cima a gente vai fazer uma coisa que eu ainda não vou dizer que é surpresa Tá, mas vai ficar muito bacana Que a gente não vai só trabalhar no castelo A gente vai trabalhar também no vilarejo Que vai ficar exatamente embaixo do castelo É... é... em volta, né Embaixo e em volta Embaixo futuramente vai ter um calabouço Mas na frente e aos lados do castelo Lá embaixo Como eu vou mostrar aqui agora pra vocês Vai ficar o nosso vilarejo A gente vai construir casas aqui e tal E todos os inscritos se quiserem vão ter suas casas também Sem problema nenhum Seus quartos aqui no castelão E é isso aí galera Eu vou finalizando mais um vídeo por aqui Se você ainda não é inscrito Se inscreve aí no nosso canal São vídeos novos todos os dias Muito obrigado É isso aí galera Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Minecraft No mundo dos inscritos A gente ainda tá no survival E por enquanto não entrou nenhum inscrito ainda Tá faltando finalizar a parte de cima do primeiro andar No lado direito do castelo Então Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar a pedra O pessoal juntou bastante pedra Bastante tapete Quero agradecer os inscritos que estão trabalhando pra caramba Se não fossem vocês Eu ia demorar muito pra construir isso tudo aqui galera E se você quer fazer parte dos inscritos É simples Se inscreve aí no canal Me adiciona na PSN Eu vou aceitar Por enquanto ainda tem espaço pro número de amigos Eu tô dizendo que ainda tem espaço Porque é limitado tá galera Mas por enquanto eu tô aceitando todo mundo Que tá mandando um convite Pra poder jogar aqui com a gente E aí sempre que eu tiver online Você vai ver aí Vai ficar tranquilo É só entrar E a gente faz uma bagunça aqui dentro juntos Beleza Deixa eu chegar aqui na parte Que tem que finalizar É pouca coisa Agora deixa eu trocar aqui né Colocar As pedras Pra poder ficar mais fácil E galera Se você tiver alguma sugestão Pro nosso mundo dos inscritos É só deixar aí nos comentários Eu respondo a todos os comentários Tá Não tem erro não Opa E a picareta de diamante já tá no final Já cara Mas também imagina o tanto de pedra Que a gente teve que pegar Pra construir esse castelo É pena que diamante é raro né Mas não tem problema não O importante é a gente construir aqui E se divertir Vamos finalizar isso aqui Opa Deixa eu consertar ali Porque se não Depois eu não vou voltar Vou esquecer que tem essa pedra aqui Não pode deixar a pedra pra trás também né A pedra aqui é um recurso escasso galera Vamos lá Vamos deixar tudo fechado aqui E depois que eu fechar aqui Eu vou finalizar os corredores lá embaixo Já dá pra ver Calma aí Deixa eu fechar isso aqui Que eu vou mostrar pra vocês Já dá pra ver ali embaixo Que só tem as entradas né Lá do outro lado Já tem alguns corredores quase completos Mas aqui por enquanto Só tem essas entradinhas aqui Que a gente tem que concluir E pra isso a gente vai precisar De bastante pedra Eu não sei se o que eu tenho Nos baús é suficiente Mas daqui a pouco Deve entrar algum inscrito aí Também pra ajudar a gente A pegar pedra E a construir Aquilo que tá faltando Ah sim Tem outras coisas Que ainda não estão terminadas 100% tá As torres secundárias Do castelo Deixa eu mostrar pra vocês Ó essa daqui E aquela ali ó Que ainda não subiu tudo Eu ainda tô fazendo Uma parte de cima né Fechando ali Com escada de tijolo Tá Depois Eu já fiz alguns Alguns vídeos aí Mostrando pra vocês Mas depois eu vou concluir Eu vou deixar um vídeo específico Só pra conclusão Dessas coisas Como é que faz Pra se você quiser fazer No seu mundo aí também Em Minecraft Tranquilamente Você vai conseguir Lembrando que Pra fazer tijolo Galera Você tem que ter Argila né E aí você consegue Minerando Perto de um lugar Que tem água Você consegue Pegar argila Ai cara Me errei de novo Aí Pedra acaba rápido né cara Bom pelo menos Nosso castelo Tá realmente gigantesco Galera Olha só Eu ainda ia fazer Um pouco mais fundo Pra trás Mas resolvi Finalizar assim As cores centrais Estão gigantes A gente fez Uma parte vazada No muro aqui E aí é importante Vocês deixarem Seus comentários aí Dizer o que vocês Estão achando Eita Vamos lá Vamos concluir Isso aqui Agora tá faltando Um pouquinho Eu vou voltar com o vídeo Quando eu tiver concluído Prontinho Com essa linha aqui A gente finaliza Então o primeiro andar Nessa parte Então a outra parte Já tava finalizada Eu não vou deixar Nenhum espacinho Sem ter tocha Porque Mesmo com esse tanto De tocha Aqui já chegou a aparecer Creeper Não me perguntem como Eu também fiquei de cara Pensando em Como uma coisa dessa Podia ter acontecido Mas De vez em quando Acontece né Aí o Creeper Você sabe como é Ele explode Tudo que você construiu E aí você tem que Construir de novo Mas fora isso Tá tranquilo galera Eu tô conseguindo Fazer aqui O que eu queria Deixa eu colocar Aqui tocha em cima Porque quando eu estiver Construindo já Aqui nos primeiros Andares Algumas tochas Vão ser detonadas E eu não quero Deixar espaço Pra Chegar nenhum Nenhum monstro Nem nada Aqui já tem Nas laterais Sem problema Eu tô até pensando Em abrir esse muro Nessa parte de cá Galera Essa parte de cá Aqui assim Eu acho que não precisa Já que tem esse andar Aqui Mas ainda não sei Eu vou primeiro fechar o andar Pra ver como é que vai ficar E aí conforme for Eu até fecho O muro Deixa aí seu comentário Se você Acha que deve fechar O meu muro Quando você acha Que fica melhor Essa nossa representação Do castelo Tomando cuidado Pra não cair Vamos colocar as tochas Aqui Onde tem que ficar E outra coisa Ainda tô pensando Em fazer algumas alterações Nessa entrada Aqui Nessa porta de entrada Aqui galera Eu não sei Se eu vou fechar Aqui em cima Ou se eu vou deixar Esse corredor Aberto Ainda tô pensando E aí eu conto Com os comentários De vocês aí galera Pra definir Como que a gente vai fazer No próximo episódio Então galera A gente vai tentar Fechar os corredores Lá de baixo E se você é inscrito Quer participar Conta com a sua ajuda Aí A gente tem bastante pedras Nos baús Acho que vai dar pra fazer Eu vou tentar finalizar Essa parte aqui Pra deixar mais ou menos Igual Essa lateral Aqui que eu já fiz Bom galera Vou finalizando Mais um vídeo por aqui Agradecendo aí A todos que estão Assistindo e acompanhando Nessa série Ai caramba Faltou voz aqui Que estão assistindo E acompanhando A nossa série E galera Se você ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreve aí São vídeos novos Todos os dias Muito obrigado A todos vocês Por terem assistido E até o próximo vídeo Valeu